E na arena, o Grêmio venceu o Fluminense e ficou um pouco mais perto da briga aí pela liderança do Campeonato Brasileiro. A vitória foi magrinha, mas garantiu mais três pontos na bagagem tricolor. Em Porto Alegre, o duelo era entre o tricolor gaúcho e o tricolor carioca. Desde o início, o Grêmio foi pra cima do Fluminense. Jael bateu pra fora. Na sequência, foi a vez de Everton perder grande chance. Por duas vezes, Diego Cavalieri impediu o gol gremista. Nesse lance, o Ramiro bateu forte, mas de novo, o goleiro carioca levou a melhor. De tanto insistir, o Grêmio chegou lá, com o Patrick, mas não valeu. O juizão marcou o impedimento do lateral Léo Moura. Depois, o Patrick tentou de cabeça, mas adivinha? Diego Cavalieri pegou mais uma. A igualdade durou até os 40 minutos da etapa final. Everton cruzou e Beto da Silva apareceu para desviar e marcar o único gol da partida. E nós conquistamos mais uma vitória. Ganhamos mais três pontos. O nosso objetivo é estar sempre lá em cima, continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro. Ou, na pior das hipóteses, por uma vaga na Libertadores.